Minas Gerais segue sofrendo por causa do pior surto de febre amarela de sua história. O número de mortes confirmadas pela doença já chega a 25, o mais alto registrado no Estado. Os dados da Secretaria de Estado de Saúde divulgados mostram um aumento de dois óbitos em relação ao último boletim divulgado na última semana. Nesta quarta-feira, foi registrado um caso em Delfinópolis de um homem que estava em tratamento em Franca e que veio falecer na cidade. Preocupada, a população procurou a sala de vacinas no ESF do Rosário para vacinar e se proteger contra a epidemia. Procuramos a diretora da Vigilância Epidemiológica para sabermos como anda esta questão de vacinas em Carmo do Rio Claro. O pessoal está confundindo a vacina contra a febre amarela como se fosse uma campanha. As pessoas ligam aqui perguntando quando o que vai na zona rural. Não, não é campanha. A vacina de febre amarela está na rotina, no calendário de imunização. E a televisão, a mídia, então, publica coisas que deixam as pessoas muito preocupadas. Eu creio que não tem motivo para todo esse alarde, porque a população do Carmo, eu acho que está praticamente vacinada. Nós tivemos uma campanha muito grande, 97, de vacina contra a febre amarela. Durante toda a semana, a demanda de vacinas ultrapassou de 100 pessoas por dia. De acordo com o SIDA, apenas no dia 1º de fevereiro, que chegará mais vacinas para a Carmo do Rio Claro. O número que foi estipulado para a gente, eu não tenho certo o pessoal da sala de vacina que está por dentro disso. Mas eu só sei que é um estoque muito grande, que está vacinando mais de quase 100 pessoas por dia. Aí o estoque acabou. É bastante vacina mesmo. No final do ano de 2016, um agricultor de Carmo do Rio Claro foi picado por um cascavel quando estava na sua lavoura. E para surpresa, não havia o soro antiofídico no município. Perguntamos à diretora o porquê de não haver o soro e também a vacina antirrábica. Em resposta, SIDA explicou como funciona a demanda de vacinas fornecidas para os municípios. A falta do soro antiofídico, principalmente do anticrotálico, que é contra a mordida de cascavel, a falta dele está no Brasil inteiro. Aí definiu-se o seguinte, que centralizaria o estoque. A nossa regional de Alfenas atende 26 municípios. Ficou centralizado no Alzira Velano e lá na Santa Casa de Guaxupé. A orientação que a regional nos passou, acidente com anticrotálico, o médico que atendeu o paciente liga no Alzira, avisa que está mandando o paciente, porque aqui não tem soro, e manda o paciente imediatamente. A partir daí, a responsabilidade do Alzira Velano e da regional de saúde. E temos aqui no Carmo, a gente tem um estoque para um tratamento antibotrópico, que é para mordida de jararaca e de urutu. E temos também uma ampola de soro antitetânico, é o que a gente tem. O que falta é em tudo encaminhado para o Alzira, porque a falta não é só no município do Carmo, porque quando o estoque está normalizado, a gente tem estoque grande aqui, mas tem falta. Sida reforçou a questão de vacinas antirrábicas. Segundo informações, ela chega a estar em falta em todo o mundo. Mais recentemente, a Regional de Saúde de Alfenas está disponibilizando a vacina para as pessoas que queiram se vacinar. O único fabricante da vacina antirrábica é o Instituto Butantan de São Paulo. Ele comprou a tecnologia do Avendis Pasteur da França e produz para o mundo inteiro. E está tendo a falta geral, não só no Brasil. Aí o que acontece? Centralizou-se também em Alfenas a aplicação da vacina antirrábica. O paciente é conduzido, marca no Departamento de Saúde, o transporte é responsabilidade do município para estar tomando essa vacina no posto de vacinação lá da nossa área parecida em Alfenas, às 10 horas. Crianças a partir de 9 meses já podem receber a vacina. E ao atingirem 4 anos, devem receber o reforço com mais uma dose. Adultos que já receberam a primeira dose deverá repetir após 10 anos. Ao vacinar, não esqueça de levar o seu cartão de vacina.